Música Quem sabe solta a voz, canta comigo assim né Nem sei por onde começar, o que falar só sei Que a gente acabou de acabar de vez Seu larga assim uma vez, mais uma vez Sobre esse bem E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente Só quem sabe cantar Chega a dói, porque eu vou aguentar seu bem Chega a dói, perder um abraço e saber que não tem Chega a dói, saudade e amor que não diz quando vem Eu vivo e me abençoa a voz Chega a dói, chega a dói Ouvir o botão e lembrar de alguém Chega a dói, perder um abraço e saber que não tem Chega a dói, saudade e amor que não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega a dói, saudade e amor que não tem Chega a dói, é sucesso Uma vez, só você vai dar um abraço e não tem Eu não adianta pagar é que ficamos acabados Assemente de uma vez Só quem sabe cantar Mais uma vez Ouvir e mandar me lembrar de alguém Querer mudar, saber que não tem Chega a nós Saudade muda e não diz o que vem Eu também vou ligar, tem medo de volta na voz Chega a nós Quem gostou faz barulho aí Que cores lindas, meus amores Tô muito feliz Eduardo Alves Você é a capital do Brega Já naquela doce foi jantar Tá sendo egoísta Oficial e direitos Pai, sou a final da pista Tô vivendo de idade solteira Escondi o celular quando eu faço Minha idade solteira Me chamou de luta quando eu reclamei Me chamou de doida quando eu queixotei Só que seus amigos são mais importantes que eu Beijo e eles na boca Durma, sou eu Quem sabe salta a voz e canta Sabe a doida, sou eu A doida, sou eu Fala pra eles também Que eu vim dormir E o outro também E quando você não tá bem Quem é que te atrasa e te dá brinco Quando some todos os seus amigos Aí você quer ficar comigo É sucesso Eduardo Alves ao vivo Mais uma vez, conta comigo Já me leva mais pra jantar Tá sendo egoísta Você sai do início Vai, sou a final da pista Tô vivendo de idade solteira Escondi o celular quando eu faço Minha idade solteira Me chamou de luta quando eu reclamei Me chamou de doida quando eu queixotei Já que seus amigos são mais importantes que eu Beijo e eles na boca Durma com ele Mais uma vez, conta comigo Já que a doida sou eu A doida sou eu Fala pra eles também Que o vidro é meu E o ombro também E quando você não tá bem Quem é que te abraça e te dá brinco Quando some todos os seus amigos Já que a doida sou eu A doida sou eu Fala pra eles também Que o vidro é meu E o ombro também E quando você não tá bem Quem é que te abraça e te dá brinco Quando some todos os seus amigos Aí você quer ficar comigo Solta o gritão aí Recife, vem bem!